Maestro! Sérgio! Essa daqui é pra tocar no varela! Agora quer virar do avesso, quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar, acendeu tem que apagar Se molhou tem que chutar, a gente se usar é o contrato É fazer o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar, arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder, meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar, arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder, meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Começou, vai terminar, acendeu tem que apagar Se molhou tem que chutar, a gente se usar é o contrato É fazendo o certo depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar, arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder, meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar, arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder ou me fuder, meu Deus não quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Meu amigo Henrique Freitas Bora rir É o Caradeta Bora Sucesso Essa daqui Do jeito que a gente gosta Bora mais uma Tá tudo gravando aí, tá tudo ao vivo Então vai, peça Bora Como você vai falar pros seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles É sem desconto Se não contar, eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Se amando de amor, marcando o love escondido Que amigo faz isso Que amigo faz isso Não, não O que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Você vai falar pros seus pais Que você vai voltar a morar na casa deles Que eu não vou mais ser o gelo deles É sem desconto Se não contar, eu conto E eu peguei seu celular desbloqueado Na conversa de um tal amigo Se amando de amor, marcando o love escondido Que amigo faz isso Que amigo faz isso Não, não O que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, você me deu chifre Foi chifre Não, não O que você fez não tem perdão, não Perdoar flagrante não existe Eu te dei amor, cê me deu chifre Foi chifre Eu posso parecer romântico Beijando bocas de olho fechado Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado O que me torna atraente pra você Não passe de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da pula Ando em camas erradas Poucas vezes acertas O corpo faz amor e o coração faz merda A nossa sacanagem É muita sacanagem com ela Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando porque ela tá fora do dedo Eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência uma tonelada Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz e continuo Traindo no escuro Traindo no escuro Eu posso parecer romântico Eu posso parecer romântico Beijando bocas e olhos fechados Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado O que me torna atraente pra você Não passa de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da puro Mando em camas erradas Muitas vezes acertas O corpo faz amor e o coração faz merda Nossa sacanagem É muita sacanagem com ela Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando porque ela tá fora do dedo Eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência uma tonelada Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz e continuo Traindo no escuro Apaga a luz! Traindo no escuro Traindo no escuro Traindo no escuro Eita! Uh! Procura sim Procura sim Um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura sim Uma resposta Pro te amo depois Boa noite Que ultimamente não volta Se foi dormir Encantada aí É sinal que Seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Dento batendo na tela Foto aleatório Chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Tô com saudade Do seu digitando Dento batendo na tela Foto aleatório Chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano 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 Se foi dormir ainda tá aí Se foi dormir ainda tá aí Tá aí o olhar É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade Eu tô com saudade Do seu digitando Dento batendo na tela Foto aleatório Chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá Gastando bateria com outro fulano Com outro fulano Com outro fulano Oh Débora Gustavo Moura e Rafael Sucesso Solta esse solinho aí, vambora? Vai, dogão, dogue Ô, musical! Essa daqui é do jeito que a gente gosta Ô, tá cortando a ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelos erros Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa e vim do que quiser Desliga seu agora aquele escapulho de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa e vim do que quiser Diz que desceu agora aquele escapulho de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Musical, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro E aí dá pra escutar E aí dá pra escutar Da próxima desculpa e vim do que quiser Diz que desceu agora aquele escapulho de mulher Foda-se se ele achar ruim Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim O nome dele é o Ciso do Narigão Vai, Nariguete Solta, amigo Fala isso Tira, tira, tira Tchapaquê Só pedrada, 8.0 E essa daqui é pra gente comer água Vamos tomar uma ajuda? Bora! São quase cinco da manhã Eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com a mão da minha vida? O arrependimento vem Se você dizer que quer voltar Eu digo, amo A gente não tá mais justo Mas vai dar, te amo Te amo Eu sei que errei Mas é raro, é humano É raro, é humano, mulher São quase cinco da manhã E eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar Como é que eu fui terminar Com a mão da minha vida? O arrependimento vem Quando a cabeça Se você dizer que quer voltar Eu digo, amo Eu digo, amo A gente não tá mais justo Mas vai dar, te amo Se você dizer, amo Se você dizer que quer voltar Eu digo, amo A gente não tá mais justo A gente não tá mais justo Mas vai dar, te amo Te amo Eu sei que errei Mas é raro, é humano É raro, é humano, mulher Ô, mulher Volta pra mim, mulher É do jeito que a gente vai Bora, casil Bota uma ura, casil Eu sei que eu errei Mas é raro, é humano Mano Mano Sucesso, minha amiga Mano Botidão, vovó Ô, musicão Essa daqui eu vou cantar Pra você se apaixonar Natan Senes A loja, mano, moça Sabiá Record Giz, meu Ricardinho Se eu quietasse a boca Evitava esses chores Esse cheiro de álcool Na roupa E a fumaça na sala E o cinzeiro cheio De arrependimento Eu perdi Eu perdi minha chance Não vai ter veste Nem briga pelo seu buque Evento cancelado Vestido diferente Corto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Ô, musicão Eu perdi Eu perdi minha chance Eu perdi minha chance Nossos filhos Nossos filhos Nossos filhos Nem vão nascer Vai saber Que não vai ter fé Se nem briga Pelo seu buque Evento cancelado Eu sinto Eu perdi minha chance Eu perdi minha chance E eu Eu sigo solteiro Pra sempre E eu E eu sigo solteiro Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje essa hidro não liga, calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança, bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou em teu humor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E a gente ama, viu? Não é pouco, a gente ama pra caramba, viu? Foi o choro mais suízo que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caiu A gente ama, viu? Não é pouco, a gente ama pra caramba, viu? A gente quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele, igual a eu tem mil E a gente ama, viu? Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje essa hidro não liga, calma que não é briga Que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança, bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo no mudo A consciência não pesou em teu humor Mal sabe ele que ele confiou a dor O causador de tudo E a gente ama, viu? Não é pouco, a gente ama pra caramba, viu? Foi o choro mais suízo que o meu ouvido ouviu Vi seu rosto em cada lágrima que caiu A gente ama, viu? Não é pouco, a gente ama pra caramba, viu? A gente quebra a vida e eu quero só seu arrepio Igual a ele só tem ele, igual a eu tem mil E a gente ama, viu? Toda a galera do Arrocha Vídeos Mega status Eita, fofinho de vogações Esse é moral Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o mentão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração há sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maracá e o mentão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração há sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Essa é do jeito que a gente gosta Toda a dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Que você falou Na jurada de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Deixa eu te amar um pouco mais Deixa eu te amar um pouco mais Oh, musical, velho Bora tomar uma Bora tomar uma Bora tomar uma Toda a dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Que você falou Na jurada de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Mildo Rocha Pra toda vida Mildo Rocha Mildo Rocha Queria Queria Que ele seja um homem foda E te faça Feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Por mais eu sei Por mais eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre infantil Você sonhou Também vá E faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Vai sabendo Que isso tudo ia ser Bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre infantil Estando perto Você sonhou Estando perto Bem vá Que faça amor Contigo No banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre infantil Que você sonhou Que você sonhou Bem vá Que faça amor Contigo No banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Vai sabendo Que isso tudo ia ser Bem melhor Comigo Na canção Na loja promoção Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Eu já saquei Eu já saquei na hora De quem é que ele tava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a coisa Achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei Eu só falei Que ligaram Enganada Mas a enganada É ela Que faz tudo Certo Com o cara Errado Eu não tinha Pra onde correr Ele ligou Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender E agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Sendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu Que era hora extra Do trabalho Todo dia Com o olho encharcado Só amiguinho se desce Seu amor te espera Lá embaixo Uh! Eta! Esse alguém especial É parceira aí Tudo ao clout Ao clout Uh! Jói ali as costas Jói ali cê Bora varete Me perguntou quem era Eu só falei Que ligaram Enganada Mas a enganada É ela Que faz tudo certo Com o cara Errado Eu não tinha Pra onde correr Ele ligou Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Acendo o meu celular Acendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu Que era hora extra Do trabalho Todo dia E agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava Acendo o meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu Que era hora extra Do trabalho Todo dia Com o olho encharcado Só me diz Desce seu amor Te espera lá embaixo Tchau, coqueira Quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar, na presença do Senhor teu ar Então deixa a Miriam dançar, então deixa a Miriam bailar Deixa a Miriam dançar, deixa na presença de meu ar Subir o monte para buscar, subir o monte para buscar Subir o monte para buscar, a presença do Senhor teu ar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar, na presença do Senhor teu ar Subir o monte para buscar, subir o monte para buscar Subir o monte para buscar, a presença do Senhor teu ar Deixa a Miriam dançar, deixa a Miriam bailar Deixa a Miriam dançar, deixa na presença de meu ar Deixa a Miriam dançar, deixa a Miriam bailar Deixa a Miriam dançar, deixa na presença de meu ar Subir o monte para buscar, a presença do Senhor teu ar Deixa a Miriam dançar, deixa a Miriam dançar, deixa na presença do Senhor teu ar Obrigado.